Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer um banho de descarrego. Esse banho serve para quando a gente está irritado ou está no extremo do desânimo, tá ok? Então o que você vai precisar? Você vai precisar de arruda, guiné e alecrim. Como você vai preparar esse banho? Você vai ferver a água, depois que a água ferveu você vai desligar o fogo e lá você vai colocar as folhinhas de arruda, de guiné e de alecrim. Abafa e deixa esfriar, deixa ficar em uma temperatura morna que você consiga tomar banho. Após esse momento você pode ir para o banheiro, tomar o seu banho de higiene e vai jogar esse banho do pescoço para baixo. Nesse processo de fazer o banho e tomar o banho, você vai mentalizar energias positivas, você vai mentalizar que você está bem, que tudo que for de negativo, energeticamente, pensamentos, tudo na sua vida está sendo retirado através da energia das ervas. Vai fazer suas orações, seus pedidos e vai tomar o banho do pescoço para baixo. Lembre-se de coar o banho antes de ir ao banheiro, ok? E as folhas que sobrarem, você pode jogar ela no lixo ou, caso prefira, pode deixar no jardim, na terra mesmo. Tá ok? Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. E até mais. Axé!